Essa turminha encontrou uma forma interessante de encarar a ansiedade antes de receber a dose da vacina contra a covid-19. Eu vou tomar a vacina agora, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tomar a vacina agora, eu vou, eu vou. Maicon, de 10 anos, tomou a primeira dose do imunizante, recebeu o certificado de coragem e disse que está mais confiante para se enturmar com os colegas. Doeu essa vacina aí? Doeu. Mas está mais tranquila agora também, né? Sim. O que você está achando de poder conviver melhor com as pessoas agora vacinada? Bem melhor. Para que a criança seja vacinada, é necessário que os pais ou responsáveis assinem um termo de consentimento como este daqui. A criança apresenta o documento na escola e já recebe a dose do imunizante. Segundo a Secretaria de Saúde, o município já vacinou 50% do público-alvo com a primeira dose. Em Ipatinga, são mais de 20.600 crianças entre 5 e 11 anos que devem ser vacinadas contra a covid-19. Até o momento, foram imunizadas com a primeira dose mais de 10 mil crianças. Outras mais de 1.500 receberam a segunda dose do imunizante. Segundo o enfermeiro, ainda existem pais com receio de vacinarem os filhos, mas ele lembra que os possíveis efeitos colaterais são mínimos. Alguns pais ainda têm receio. Eles preferem não vacinar agora com medo de alguma doença, trombose. É o que eles falam. Qual é a recomendação? A recomendação é, se houver dor no local, no braço, colocar gelo, bolsa de água fria e o medicamento que tiver, costuma de tomar, analgésico. Essa é a orientação.